Oi, 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 gente! Eu sou a Duda Alencar e aqui você movimenta seu corpo, fica em shape e vive mais! No vídeo de hoje nós vamos fazer um treino que você pode fazer tanto em casa como na academia ou assim também ao ar livre. Vem comigo! Pra começar nós vamos aquecer aqui, ó, pulando corda. Pode fazer o básico mesmo durante uns 5 a 10 minutinhos só pra dar aquela energizada, tá? Corpo aquecido nós vamos deixar a corda de lado e se você tiver aí na sua casa, mini dente. Lá no meu perfil do Instagram eu já tenho um post falando sobre os benefícios de incluir esse elástico no seu treino. O primeiro exercício, claro que vai ser o clássico agachamento. E em casa você pode também estar intensificando e usando alguns pezinhos, né, como saque de arroz, feijão, enfim. E aqui também, pra intensificar, nós vamos fazer esse movimento bem concentrado com duas insistências embaixo. Vem comigo! Agacha! Lembra de manter a postura! Um, dois! Bem concentrado! Um, dois! Música Pra esse segundo exercício, nós vamos fazer o acuso. E eu vou usar também a mini band para dar uma intensificada. Lembre-se de descer bem concentrado. A força está lá no calcanhar da perna da frente. A perna de trás serve apenas como um leve apoio. Calcanhar, movimento concentrado e contrai esse glúteo. O terceiro exercício nós vamos fazer aqui, agachamento púlgaro. Como eu não tenho nenhum suporte, nenhum banquinho atrás, vou usar a própria parede mesmo, a inclinação. Mas se você tiver, fica melhor. Música 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 Para esse nosso quarto exercício, faremos aqui, ó, o estipo. Lembrando que você pode usar o pezinho também. Música Esse exercício pega muito posterior. Música Música Para finalizar o nosso clara em treino, o último exercício. Vamos lá. Agachamento com salto. Porém, nós vamos agachar de forma um pouquinho mais aberta para trabalhar bastante esse sumôzinho. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma